Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live temática do Grupo PET, né? Hoje temos como convidado o professor doutor Francisco Ramon de Matos Maciel. Quero primeiramente agradecer em nome do Grupo PET a presença do professor. Quero dizer que para a gente é um prazer ter o senhor aqui nesse momento. Hoje o professor Ramon vai falar com a gente sobre sedentas de sangue, mulheres motins e política popular nas províncias do norte. De 1887 a 1904. Professor, antes de mais nada, eu gostaria só de ressaltar algumas informações acadêmicas a respeito do senhor. E eu gostaria de pedir a você que se tiver alguma dúvida que você pode me interromper e me corrigir, viu? Então, o professor Ramon possui graduação em História pela UERN, 2010. Mestrado em História pela UFRN, 2013. E é doutorado no programa de pós-graduação em História Social na UFC. E também o professor pesquisa nas seguintes áreas. História do Brasil Império, República, Seca, Retirantes, Migrações, Movimentos Sociais, Política Popular e Estudos Libertários. Professor, para poder falar a respeito da sua carreira acadêmica, eu fui em busca do site Excavador. Espero ter feito isso nessa busca. E, professor, fique à vontade na sua explanação. O senhor terá um tempo de 40 minutos. Após isso, a gente abre para o debate, tá bom? Ok. Valeu, Matheus. Não, são essas informações mesmo. Profissional, atuei já na Fafidã, 2013 a 2015. Aí, 2015 a 2016, fui professor do ProJovem. ProJovem Campo, em Jaguaruana. E até 2018 a março desse ano, fui professor do curso de História da Estadual do Rio Grande do Norte. Pessoal, quero agradecer ao convite do Oliver Noor a participar desse diálogo com vocês. Para mim é uma honra, muito interessante eu trazer algumas questões da minha pesquisa, da tese. Eu vou trazer praticamente algumas coisas, mas eu vou tentar ter uma perspectiva voltada mais à questão das mulheres retirantes, ou mulheres do povo, e suas ações e formas de organização, tá certo? Eu vou colocar aqui para apresentar um slide que eu fiz. Aí, Matheus, quando faltar uns cinco minutos, por aí tu vai me falando? Tá certo? Pronto, Ramon, pode deixar, fica à vontade. Pronto. Apareceu? Apareceu, Ramon. Pronto. Tudo ok? Tudo ok. Sedentas de sangue, mulheres, motins e política popular nas províncias do Norte. 1877 a 1904. O senhor veio querendo desnortear, desencaminhar os sertanejos de seu costume velho de lei. Velho é o que já está de si desencaminhado. O velho valeu enquanto foi novo. Guimarães Rosa, Grande Sertão Beredas. É um epícrafo que eu coloquei em um do meu capítulo da tese, que traz justamente as discussões que a gente vai falar sobre hoje, tá certo? Bem, sobre o título, né, Sedentas de Sangue, aqui é um fragmento de uma citação. Teve, então, lugar a explosão que se esperava, a grande carnificina. Moreira, à frente de dois mil retirantes, fazendo as mulheres ocupar a vanguarda, dirigiu-se à casa onde se achava a quartelada força e atacou-a. Os alféreos, comandantes dirigindo-se à Moreira, que se achava na retaguarda dos sediciosos, a dá-lhe voz de prisão, cai, porém, varado por uma bala. As mulheres, que pareciam sedentas de sangue, atiram-se ao infeliz e acabam de matá-lo acacetadas. Moreira, triunfante, insulta o cadáver da vítima e de sua verocidade. Depois de um horrível tiroteio, caem mortos quatro praças, duas mulheres e quatro retirantes do grupo de Moreira, além de um grande número de feridos, da parte a parte. Depois disso, a vila ficou em alarme e a ordem pública seriamente comprometida. Notícias posteriores a estas dizem que Moreira, senhor da vila, atacaram o armazém de socorros públicos e roubaram todos os gêneros que nele existiam. Que é uma matéria do jornal Cearense, da província do Ceará, sobre um episódio que ocorreu no dia 27 de janeiro de 1879, na cidade de Mossoró, mais especificamente na povoação de Área Branca. No final da minha apresentação, eu vou voltar a esse episódio, tá certo? Mas aqui já traz vários elementos importantes sobre o que a gente vai falar sobre hoje. Sobre as mulheres retirantes como um sujeito coletivo, as suas ações de organização, a violência como elemento, instrumento de organização política, popular. E por aí vai. Vamos lá. Bem, a tese, pessoal, o título da minha pesquisa é Trajetórias Sertanejas, Agenciamento, Conflito e Migração no Rio Grande do Norte, 1877 a 1904. Basicamente, eu trabalho com três grandes secas do final do século XIX, tá certo? Como trajetória da pesquisa, eu vim desde a graduação trabalhando com a questão de sertanejos, operários do sal, o espaço urbano da cidade de Mossoró. E quando eu entrei no doutorado, eu ainda estava muito com a ideia de pensar mais o Rio Grande do Norte, o espaço recorte. Como o Rio Grande do Norte, a questão do ordenamento e controle nos períodos de grandes estiagens. Só que eu fui mudando e, na verdade, mudei muito. Acho que vocês vão entender a parte da problemática. Eu fui esquecendo um pouco desse viés mais geográfico. Eu parto do Rio Grande do Norte, mas o que me importa mesmo são os sujeitos em deslocamento. À toa que eu trabalho com potiguares, mas aí também tem a confluência, a interface desses retirantes. Tem cearenses, paraibanos, pernambucanos, que a gente vai dialogando em todos os capítulos. Mas aí eu parto do Rio Grande do Norte, do Alto Sertão do Rio Grande do Norte. Então, a minha problemática foi como ocorreram as formas de agenciamento, organização, dos retirantes norte-riograndenses no processo de migração nas grandes secas da passagem do século XIX. Como eles construíram suas trajetórias, organizaram suas famílias e partiram para ações coletivas, no contexto de deslocamento entre cidades, hospedarias, colônias agrícolas. Então, essa foi uma problemática, uma pergunta que eu fui matutando com as fontes da pesquisa. Então, a minha perspectiva de trabalho é uma história social do trabalho. A gente chama uma história global do trabalho hoje em dia. Você tem autores como Marcel van der Linden, que é um dos principais sobre a história global do trabalho. Então, é interessante eu pensar também em sertanejos como sujeitos que estão inseridos nas relações de trabalho, no mundo do trabalho, migrações, classes sociais, lutas. Mas também, como eu trabalho com deslocamento, eu quis escolher um pouco de uma ideia de uma história social da espera. Acho que um dos representantes maiores é o historiador francês Laurent Vidal. Então, a história social da espera me ajudou a pensar o deslocamento, as migrações internas, seja para o norte, sul, e entre as províncias do norte, me ajudou a entender como os sujeitos em trânsito, eles conseguem, em alguns momentos, parar no percurso. Uma família que vem de sertanejos para alguns meses, por exemplo, em Mossoró, até conseguir uma passagem de vapor, navio, para ir para Fortaleza, por exemplo. Então, essa pausa no deslocamento é muito importante, porque é nessa pausa que eu vou perceber essa reorganização das famílias, a organização das ações coletivas desses sujeitos também. E também, saber um pouco dos arranjos e desarranjos familiares. E a escrita? Como é que foi a escrita dessa tese? Eu dividi em duas partes, trajetórias de resiliência e trajetórias de resistência. Basicamente, hoje eu vou tratar sobre a segunda parte, um capítulo, sendo mais específico, sobre a trajetória de resistência. Mas, para vocês entenderem, a trajetória da resiliência foi justamente trabalhar esse deslocamento dessas famílias sertanejas, desses grupos, para o sul, para outras províncias do norte. E eu fui acompanhando essas trajetórias justamente nesses lugares ou territórios de espera, que aí são abarracamentos, são hospedarias de imigração, são colônias agrícolas. Então, é a partir desses lugares que esses sertanejos retirantes ficaram há algum tempo, eu fui percebendo a sua dinâmica e sua identidade fugitiva. A identidade retirante é muito fugitiva. Quando ele sai da sua terra natal, do seu torrão, ele vai se transformando em outro sujeito. Bem, mas para compreender essa trajetória de resistência, no caso, que é o que nos importa hoje, eu busquei alguns autores da área da história, da sociologia. Por exemplo, para entender o retirante como um sujeito coletivo, uma identidade fugitiva, conceitos como economia moral, do Eduardo Palmer Thompson, acho que vocês já conhecem. Ética da subsistência, do sociólogo James Scott. Repertório de ações, do Charles Thiele, que também é um sociólogo. Infa-prolítica, que também é do James Scott. Seriam as chamadas resistências disfarçadas. Todos esses conceitos são conceitos operacionais. Ajudam metodologicamente a interpretar, a construir, vamos dizer assim, nossa narrativa sobre nossos sujeitos. Tá certo? Eu posso depois, no debate, falar mais sobre eles. Porém, como eu trabalho com a questão das mulheres, nas mulheres sertanejas, retirantes, os estudos de gênero e história das mulheres foram importantes. Atores como Maria Odila, Marianette Rodrigues, duas autoras indianas, a Bari e a Spivak, que são dos estudos pós-coloniais, são da área das ciências humanas. Michelle Perrault e Juan Scott também ajudam na matizes de ideias sobre estudo de gênero e história das mulheres. Para essa segunda parte da tese, os documentos foram jornais, telegramas, listas de hospedagens, navios também, ofícios da justiça e promotores públicos, relatórios de governadores, presidentes, ministros e diretores de núcleos coloniais, livros de memória e fotografias. Tá certo? Vamos lá. Então, para entender essa trajetória de resistência, foi entender que essas ações coletivas, elas foram surgindo através de ameaças anônimas, boatos, roubos, furtos, alianças com foragidos da justiça, marchas públicas, cerco a residência de autoridades, saques em armazéns do governo, motins e confrontos diretos e violentos com a força pública das províncias do Ceará, Paraíba, Pernambuco e principalmente no Rio Grande do Norte. Então, esses elementos que eu coloquei aqui são... foi o que a gente estudou na nossa segunda parte da tese. Tá certo? Todas essas estratégias de resistência. Ok? E como vocês veem, como tem um caráter territorializante e desistorializado, porque ao mesmo tempo que você vê no Rio Grande do Norte, você vê em várias províncias do Norte, mas também se você pegar outros trabalhos retirantes, como indo por extremo norte, Amazonas, Pará, alguns desses elementos também vão surgir. Então, todas essas expressões fazem parte da construção de um repertório de ações políticas populares, uma infra-política das classes subalternas, que a cada experiência de uma nova seca encontrava um rearranjo em seu conjunto de estratégias e formas de resistência frente às relações com os grupos dominantes nas grandes secas. Ok? E como isso ajudou a pensar a mulher, a mulher retirante? Então, pensar a mulher retirante como segmento da coletividade é compreendê-las nos seus espaços de atuação e relação com os outros indivíduos, desnaturalizando suas representações nos discursos oficiais e eruditos, como também problematizando sua construção a partir de uma leitura relacional entre seu sujeito e o meio de representação do poder. Claro, muita influência de Foucault acertou aqui também. Portanto, evidenciar as ações dessas mulheres retirantes não é importante apenas para entender os elementos da própria multidão e coletividade, mas também uma tarefa essencial na reconstrução da escrita da história, reconhecendo-as como sujeito político e histórico, inseridas no processo social e nas relações sociais como um todo. Contrapomos-nos, como Maria Odira Leite da Silva, ao, abre aspas, pressuposto de uma condição feminina, idealidade à histórica, que empurra as mulheres de qualquer passado para espaços míticos sacralizados, onde exerceriam místeres apropriados, à margem dos fatos e ausentes da história. Então, essa é a nossa perspectiva e olhar para essas mulheres retirantes. Ok? Bem, como eu apresentei esse repertório de ações, eu dividi minha apresentação a partir deles. Primeiro, eu vou trazer algumas fontes para tratar sobre as marchas públicas, cercos e protestos, onde você tinha a participação de mulheres retirantes, como também você tinha o protagonismo delas. Está certo? É bom frisar, gente, que se você pegar trabalhos como o do Frederico Castro Neves, do Tyrone de Cândido, quase eles não conseguiram, ou quase é inexistente, eles terem achado casos, episódios de mulheres protagizando um saque, um motim. Creio que foi devido à questão de se sentarem ao Ceará, ao espaço do Ceará. Então, quando você amplia para outros espaços, outros recortes espaciais, a coisa já é diferente. isso que é o interessante. Então, vamos lá. Aqui temos uma imagem muito boa, o meu xodó é essa imagem, que é uma fotografia do Bruno Bogard, que era um alemão, ou suíço, nunca entendi bem a nacionalidade dele, que nasceu no século XIX e foi contratado pelo Alberto Maranhão e o Tavares de Lides, que era o... de Lira, desculpe, que era o governador do Rio Grande do Norte em 1903 a 1904. E, nesse período, a cidade estava em um momento de construção, de modernização, de criação de um bairro novo chamado Cidade Nova. Então, o Bruno Bogard foi contratado para tirar várias fotos da cidade, das construções, construções do bairro. E algumas dessas fotos circularam, ou algumas de outras fotos dele, circulou no jornal O Malho, no Rio de Janeiro. E o jornal acabou se utilizando para fazer denúncias de como estava acontecendo a seca, a questão da migração, dos flagelados da seca no norte. Então, algumas fotos do Bruno Bogard é perceptível como essa, a presença maciça de mulheres retirantes. No caso aqui, foi uma marcha que essa multidão, claro que vocês percebem que tem crianças e outros, mas olhando nitidamente, vocês veem as saias, os véus, alguns curiosos distantes olhando, e elas estavam em frente ao solar do governador, Tavares e Lira, na época. Essa foto foi mais ou menos tirada em abril, e abril de 1904. Foi um período onde teve muita protestos, marchas públicas, da multidão retirante na cidade natal. Está certo? Então, isso aqui é um elemento, uma fotografia onde a gente pode perceber essa organização dessa marcha pública. É uma ação coletiva, mas não é uma ação coletiva ainda violenta. Está certo? aqui nós temos as mulheres trabalhando, a imagem já está ruim, mas são mulheres levando sacos de areia na cabeça, em algum bairro no centro da capital de Natal. Elas subindo, descendo, não dá para perceber muito bem, uma longa rua ou travessa. a legenda do próprio jornal, o trabalho que o governo dá aos flagelados pela seca do Rio Grande do Norte, as mulheres carregando areia. É assim, periodicamente, volta a seca assolar os textões do Norte. Reproduzem-se as mesmas sendas de horror, sem que os gêneros desta forma façam mais alguma coisa. Enfim, o jornal Malho vai reproduzir algumas dessas fotos do Bruno Bogart, e, a partir dela, nós podemos perceber a presença desse corpo feminino entre os retirantes. E é interessante que, se você pegar outros momentos de seca, anteriores, quase não falavam de mulheres trabalhando, falavam que seriam mulheres, crianças, seriam sujeitos inválidos, mas isso era, no documento oficial, isso era mentira. Crianças e mulheres acabavam trabalhando também. então, aqui é uma imagem, apesar de não estar muito boa, mas uma imagem muito rica sobre esse trabalho de mulheres. Aqui é o Flagerados na Praça, no principal da capital do Rio Grande do Norte, você percebe essa coletividade, também é uma coletividade mista, homens, crianças, mulheres, mas atrás, você percebe pelas saias, os véus, homens de chapéu e caos, então você tem essa organicidade, esses rostos da multidão, como o Georges Roudet comenta. aqui é interessante, como eu também abordo a família, mas a família sertaneja, na primeira parte da tese, aqui você vê como eles se apropriam do espaço urbano, no caso, a árvores, como esses, o espaço urbano, as choupanas, vão se tornando os seus lugares da esfera nessas secas. E é nesses lugares também que a gente pode pensar a construção dessas solidariedades, essa construção da sociabilidade, a gente ser sujeitos de vários lugares. Aqui, outras famílias não há o pendre de uma casa, novamente, as mulheres e as crianças tomam conta da imagem do Bruno Borgardi. Aqui são choupanas também, onde todo mundo morava coletivamente. Enfim, essas imagens ajudam a ter uma ideia de como essas mulheres, homens e crianças fazem parte dessa dessa coletividade de trabalhadores, mas também de sujeitos em protestos, em conflitos. Eu falei do Rio Grande do Norte, mas também aparecem casos de marchas na província da Paraíba. Vou ler aqui. maior intensidade de ações em massa retirantes na província da Paraíba, registrado pela imprensa e correndo entre os meses de junho e agosto de 1889, como mostra outra correspondência da cidade Guarabira, publicada pelo jornal. No último sábado, a Praça da Matriz estava completamente cheia de homens e mulheres. Aqueles marcharam para a casa do juiz de direito e pediram-lhe dinheiro. Estas, em gritos e açoadas, diziam que a rainha lhes tinha mandado muito dinheiro e gênero e os ricos estavam com eles, sem lhes querer dar. O digno magistrado, sem força para repelir a agressão, compreendendo a dificuldade em que se achavam os habitantes dessa cidade, falou ao povo, exprobando o seu procedimento criminoso e com as palavras persuasivas acalmou a multidão, oferecendo-lhes trabalho. Porém, mais tarde, alguns dos grupos que não queriam trabalho, se convidavam para atacar o comércio, matar o juiz de direito a quem atribui especialmente sua desgraça, gritando que não mais aceitariam salários pequenos, menos de dois cruzados. Todavia, o juiz pôde armar de pronto com homens à vista dos quais dispensou-se o povo e com eles se tem mantido a ordem ameaçada. Aqui é muito interessante a própria organização da ação coletiva, da marcha. A marcha até a casa de uma autoridade, a negociação e, ao mesmo tempo, a não aceitação do acordo, pelo menos para alguns, que acabaram criando um possível conflito futuramente. ainda na Paraíba também, na cidade, no caso, da Paraíba do Norte, a Gazeta da Paraíba publicou em alguns de seus números o episódio envolvendo homens e mulheres retirantes nessa seca no final do império, principalmente relacionados com a fome e os socorros públicos. Todavia, o recém-nomeado presidente da província, Francisco Luiz da Gama Rosa Júnior, residente na capital da mesma, será, por inúmeras vezes, o alvo dos grupos de mulheres retirantes e foi mesmo. Acho que me conto umas três vezes. Na edição do dia 30 de julho, noticice que o presidente, indo ontem ao Varadouro, que é um local hoje em João Pessoa, que faz parte do centro histórico e econômico da época, viu-se azoado com o cerco que lhe fizeram as mulheres retirantes, que tomaram excelência por Francisco de Assis. Não. Outro episódio também com o doutor Gama, ocorreu no dia 30 de julho do mesmo ano, onde mulheres seminúas e esfomeadas invadiu a duas horas da tarde o escritório do jornal, Gazeta da Paraíba. Pediram-nos que fôssemos os seus intérpretes perante ao doutor Gama Rosa, a fim de que isso ocorresse e não deixasse que elas morressem à fome. A maior parte dessas mulheres traziam colo inocentes e magras criancinhas, de cujos rostos tinham desaparecido a ameguiça da infância para ficar estampado o cunho sinistro da fome. Esse grupo de mulheres só os procurou para que pedissem uma esmola ao delegado do governo imperial. Eram em número de 30 e tantas, acompanhadas de 12 criancinhas, a maior parte de peito. E afirmaram que alguns de seus outros filhos doentes e esfomeados tinham ficado por aí, por essas antros da miséria onde elas se abrigam. E em nome dessas desgraçadas que nós dirigimos hoje ao senhor doutor Gama Rosa pedindo-lhes que as socorra. É interessante que essa questão do uso da imprensa foi algo assim, em todas as províncias e depois estados pode-se imaginar. Os retirantes, os sertanejos iam a alguns jornais e pediam alguns redatores para mediar, fazer esse acordo com as autoridades, cobrar, fazer denúncia. Novamente, são ações coletivas, ainda de não de confronto, confronto direto. No dia 11 de setembro de 1889, na cidade de Natal, um grande número de homens, mulheres e meninos, retirantes, indigentes, reuniu-se na frente do palácio, pedindo ao senhor presidente providências, pois estavam caindo de fome e não lhes davam socorros, nem trabalho e nem se lhes pagava seus salários. A resposta foi dada pela força pública sobre a multidão reunida para dispersar o povo, que foi ameaçado pelas janizaros da polícia, espadas. Já na cidade do príncipe, que é a atual Caicó, o jornal republicano O Povo publicou na sua primeira edição que muitos dos indigentes têm vindo ao nosso escritório, pedindo-nos para interceder por eles perante o íntegro governador do nosso Estado. Então, aqui foi... Ah, tem mais um, desculpe. Na cidade de Natal, em meados de 1879, quando, em dias do meio de fevereiro do ano passado, assumi a administração da província, na qualidade de ser o segundo vice-presidente, encontrei caído pelas ruas torcendo-se nos horrores da fome, grupo de infelizes retirantes que não podiam trabalhar, na maior parte mulheres e crianças, e que tinham procurado esta cidade em busca de socorros distribuídos pelo governo. Ao mesmo tempo, outros grupos desses infelizes, que tinham sido ocupados em obras públicas mediante salário, percorriam as ruas, aglomerados em frente do palácio, exigindo o salário resultado do seu trabalho, e que até certa data era satisfeito com regularidade. Então, desses fragmentos, você percebe a participação de mulheres nesses cercos, muitas dos quais eram elas que gritavam, falavam palavras de ordem contra as autoridades, e é interessante também a evolução dessa ação coletiva do cerco e dessas marchas. Começava pela cidade, se dirigia à casa do governador ou de um membro da comissão de socorros públicos, e dependendo da negociação, terminava-se ali ou eles partiriam para ações diretas, no caso, motins ou sacos. E é também interessante o uso da imprensa, como veículo de denúncia dessas coletividades. de conflito, então aqui são ações não de conflito, conflito direto, mas simbólico. Já passando para SACS, MUNTIZE, confrontos mais violentos, como a violência como ferramenta de negociação política popular. Na cidade natal, no dia 25 de abril de 1904, bandos de mulheres famintas atacaram hoje o trapiche, onde se fazia a descarga de farinha do vapor Pernambuco. Rasgaram muitos sacos que levaram, sendo preciso a força pública para garantir a descarga, não maltratando os famintos. No dia seguinte, continuaram os ataques dos retirantes ao desembarque de farinha no cais Deodoro, ocorrendo conflito entre sertanejos e força pública com ferimento de ambos os lados. Os homens e mulheres estão armados de faca e pedras. Os famintos foram à residência do governador, querendo forçar a entrada e clamando com grande vozela por socorros. Houve também outras investidas dos retirantes ao mercado público. O comércio fechou e a população está sobressaltada. Há receios de maiores ataques indicados aos cofres públicos. Isso que foi um telegrama enviado até o Rio de Janeiro. Todas essas notícias circulavam, pelo menos, nas grandes capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pernambuco-Recife, Fortaleza. É possível encontrar alguns telegramas ou cartas dessas autoridades. Na cidade de Mossoró, no mesmo ano, temos o desprazer de noticiar ataques e investidas de mulheres do povo aos carros de legumes que vêm do porto de São Antônio para esta cidade. Esses acontecimentos têm obrigado aos donos de armazéns a fazê-los vigiar à noite por homens pagos para esse serviço e que, de dia, mandam em auxílio dos carros de cereais ameaçados de depredações no caminho. O comércio de Mossoró, é um jornal de lá, 1904. Na Paraíba, também ocorreram casas, mas de confronto direto. Dia 2 de agosto de 89, no Varadouro, naquele mesmo lugar, as mulheres famintas atacaram os homens que faziam a descarga de farinha para casas Santo Gomes e Cia e tomaram 12 sacas do disputado alimento. Em seguida, dirigiu-se à tuba faminta aos depósitos do governo e começou a apedrejar as suas portas, mesmo nas barbas dos soldados de linha da polícia, na presença do presidente da província e do chefe de polícia que ali compareceram, sendo a força comandada pelo tenente Lídia Porro. Um outro bando de mulheres, se não o mesmo, talvez, tinha pouco antes procurado de fronte do palácio da presidência falar à força com o doutor Gama Rosa, gritando em altos brados, quem é o presidente? Aparece que queremos falar, se não há presidente diga, e coisas iguais. A guarda do palácio teve a necessidade de gritar as armas e calar baionetas a fim de conter esse bando desordeiro, que a pretexto da fome vai diretamente perturbando o sossego público. Interessante que esse fragmento é do mesmo jornal que publicou duas matérias das mulheres famintas, cobrando o presidente Gama Rosa. E aqui é interessante, vai seguindo, você vê que as mulheres retirantes utilizaram duas vezes da imprensa local, e só depois de a situação não mudar, elas realmente começaram o saque. Aqui, porque como está fragmentada a apresentação, mas no texto em si, a gente vai percebendo pelas datas e por outros arranjos. Na cidade natal, o seguinte telegrama de Mossoró no dia 21 de outubro de 1889. Povo em desespero, armazéns do governo cheios de farinha, mulheres armadas de machados atacam depósitos, arrombam portas e tiram farinha. Comissão parece reservar socorro aos pagamentos de votos. No mesmo mês, dia 10 de outubro, os retirantes, apertados pela fome, atacaram o depósito de farinha que ali havia para os socorros e a distribuíram entre si. A polícia chegou ao local e correu um rápido confronto. Depois do evento, o comissionado senhor Tagino Nogueira falou, deliberou-se a socorrer o povo. Para ele, a necessidade não tem lei e com famintos não se brinca. já na seca de 1879, 77 a 79, não demorou também para que grupos de mulheres se organizassem para protestar e sarquear os armazéns do governo na capital da província do Rio Grande do Norte. Ontem, nesta capital, as mulheres em número superior a 200 que haviam trabalhado nas obras públicas e não receberam salário por culpa do comissionário do Tesouro, foram aos armazéns do governo e os arrombaram conduzindo algumas sacas de farinha depois que andaram pelas ruas brandando contra o governo que não queria pagar o seu trabalho. Olha o elemento da foz, do grito, de um grito de guerra contra o governo. 77, 89 e 1904. Você pega mais de 30 anos, mas esse repertório, esse elemento de organização vai estar presente, vai ser ressignificante. Na noite seguinte, houve um segundo arrombamento dos armazéns pelas mulheres emigrantes, que no desespero da fome conduziram apenas nove sacos de farinha que o governo já comprou e o comissionário do Tesouro ainda não quis pagar. Conta-se que o comissário havia se trancado na sua residência para evitar que elas o atormentem. É bem na Paraíba do mesmo jeito, no Rio Grande do Norte, elas perturbavam os dirigentes e ficando, retirando-se hoje o doutor chefe de polícia e ficando esta capital quase sem força pública. É muito de recear graves acontecimentos muito em breve. Devemos pesar a culpa de tudo sobre o ministério. Na cidade de Açul, Rio Grande do Norte, socorros destinados aos indigentes desta comarca estão entregues unicamente à descrição do senhor Manuel Caldas. O povo morre de desespero da fome. Não há muitos dias que um pequeno grupo de mulheres famintas tentou violentar a porta da casa que serve de armazém, dirigindo nessa ocasião ao senhor Manuel Caldas diversas arguições sobre o negócio de farinha. Novamente, a utilização da voz, da chacota contra essas autoridades. Conta-se que o senhor apenas começou a ouvir aquele caleodário, chamou a mulher que o arguia e meteu-lhe na mão o níquel, pedindo que a calasse a avó que aparecesse outro dia. O jornal Brado Conservador. Enfim, ainda tem um quanto tempo? Professor Ramon, o senhor iria acabar de avisar, né? Já estamos 35 minutos de apresentação. O senhor tem quatro minutos. Pronto. Não, já vou dar um final já. Vou pular algumas coisas, mas não tem problema não. Vamos lá. Fica à vontade. Isso aqui é o que tem a primeira citação que eu apresentei no início do slide, né? Sobre aquele termo sedentas de sangue. Foi um caso de confronto na povada de Areia Branca que pertencia à cidade de Mossoró, que ocorreu especificamente no ano de 1879. Nossa argumentação é a de que os retirantes, nesse episódio, inclusive as mulheres, organizaram-se para conseguir seus gêneros alimentícios pelo serviço nas obras públicas e o direito de socorro aos inválidos. Entretanto, pela ausência dos alimentos e dificuldades de obtê-los, pela corrupção nas comissões e escândalos na tesouraria provincial, além, é claro, pela repressão das autoridades locais de Mossoró, ocorreram o conflito com a polícia e os saques aos armazéns do governo. Também existem alguns elementos importantes a destacar sobre a análise desse episódio. A presença das mulheres no motim e o uso da violência nas ações lideradas por elas, as possíveis combinações entre as ações coletivas das mulheres e homens retirantes, quanto às suas diferenças e complementariedade. E, por fim, o discurso oficial construído acerca da presença feminina e do criminoso da justiça, que era o Francisco Moreira de Cavalho, na sublevação de Areia Branca e Cidade de Mossoró. Eu coloquei... Basicamente, utilizo parte de um processo sobre o inquérito sobre esse episódio, e matérias de jornais de vários lugares, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, e também alguns arquivos da série interior, que é mais cartas, de alguns membros da comissão sobre esse episódio específico. Não vai dar para ler muito, mas eu vou contar como ocorreu. Então, bem, foi mais ou menos assim, no provado de Areia Branca, existia uma comissão de socorros públicos, porque existia muitos retirantes lá, trabalhando. E, no final de 1978, começou os trabalhos de melhoramentos materiais com verbas de socorros públicos, que era a única forma dos retirantes conseguirem o seu alimento, era trabalho. Só que as fraudes, a corrupção era grande, os desvios, muitos trabalhavam, como vocês viram em várias citações, fragmentos, e não recebiam, não recebiam mesmo. Só que existia esse criminoso, o Francisco Moreira de Cavalho, que é da cidade de São Miguel, que estava trabalhando como organizando um açude, um pequeno açude, lá no povoado de Areia Branca. E parece que ele entrou em desacordo com membros da comissão de socorros de Mossoró e de Areia Branca, e foi perder o cargo, o cargo que ele estava trabalhando. E, com isso, se juntou ainda o atraso dos apagamentos, dos alimentos, então, alguns retirantes, muitos deles mulheres, procuraram o Francisco Moreira, por ser uma figura política, ele chegou a participar de assassinatos, enfim, violência política anos atrás. Então, Moreira, no dia 23 de janeiro, organizou, aconselhou, não dá para saber muito bem, e meio que enviou um grupo de mulheres para cercar a casa do membro da comissão de socorros. só que ele não estava lá, só estava a mulher dele. Então, essas mulheres retirantes, depois foram chegando mais gente, cercaram a casa, esculhambaram a senhora lá do membro da comissão, e isso ele ficou sabendo na cidade de Mossoró e enviou sacos de farinha para acalmar. Só que, no outro dia, depois, um dia depois, na verdade, foi enviado de Mossoró o Alferes Rodrigues Pessoa com algumas praças, polícias. Chegando lá, Moreira não deu voz de prisão, Moreira não quis se render, e com isso, algum grupo de mulheres atacou, atacou, foi em direção ao Alferes Rodrigues Pessoa, o comandante. Aí, nesse confronto, saiu um tiro que pegou no Alferes Pessoa que veio a morrer no lugar. Então, daí foi uma luta sangrenta, morreu duas mulheres, quatro soldados, mais retirantes, várias pessoas feridas. Nesse dia, os corpos foram levados para Mossoró e, as autoridades, Raposa, de Melo e um farmacêutico que eram membros da comissão de Mossoró fugiram para o Aracati com medo, porque se criou uma ameaça de um saque geral na cidade de Mossoró. E acabou ocorrendo, porque do dia 27 foi só no dia 12 de fevereiro ou dia 11 que o, como vocês estão vendo nessa citação, que o Alferes Moreira mais 17 acusados, entre ele e duas mulheres, foram presos por esse episódio. Eles se entregaram sem resistência nenhuma. então você pega mais de mais de 10 dias sem policiamento, sem uma repressão, vamos dizer assim, das autoridades sobre essa multidão. E Mossoró tinha muito, muito retirante, coisa assim de 20 mil já em 79. para vocês terem ideia desse episódio, foi enviado forças públicas da província do Ceará e da província de Pernambuco. Foi um caso grande. O medo das autoridades, principalmente do Ceará, que realmente concentrou tanto as verbas de socorros públicos, como também muitos sertanejos retirantes tinham medo que se espalhasse. Vamos dizer assim, esse exemplo de vitória dos sertanejos. Só que, como eu falei, o que esse episódio eu tiro dessas fontes? Todavia, criminalizar e desqualificar as ações das mulheres retirantes nessa sublevação é uma estratégia presente em várias fontes e, sobretudo, no discurso da imprensa nortista. Acompanhamos até agora como a representação das mulheres na descrição do episódio pelos jornais, por exemplo, eram chamadas serpentes, sedentas de sangue, procuraram estereotipar suas ações coletivas diante de suas iniciativas no confronto violento com a força pública e, em seguida, ofuscar seu protagonismo nos episódios de Motim, assim como construíam uma imagem de que, sozinhas, não seriam capazes de efetuar os saques como outras ações em massa na cidade de Mossoró e Areia Branca. Apenas as mulheres, por falta de socorros, tentaram fazer distúrbios. Foi uma carta mandada falando que no Ceará falou que a cidade de Mossoró foi invadida por Francisco Moreira, mas não, foi apenas as mulheres, por falta de socorros, tentaram fazer distúrbios, que eram pequenos saques. Então, sendo necessário a liderança de Francisco Moreira de Carvalho e a presença de outros retirantes, no caso, homens. Considerações finais. O protagonismo das mulheres retirantes foi um aspecto importante em algumas narrativas de resistência através dessas expressões de agenciamento coletivo. Além de seu papel na organização familiar, diante dos desarranjos parentais ocorridos pelo processo migratório, elas foram fundamentais na cooperação em montins e sartes aos gêneros alimentícios, assim como nos conflitos violentos com as forças públicas. Sozinho, organizaram ações de cercos à residência de comissionados, marchas públicas na cidade natal e denúncias para a imprensa como forma de protestos ao descaso do governo sobre a situação de abandono dos retirantes. Portanto, se a presença feminina era uma constante em alguns episódios, como o ronco da abelha, os rasgalistas e o carne sem osso e farinha sem caroço são episódios de movimentos populares no século XIX, as grandes secas na passagem do 800 também revelam a organização e participação das mulheres retirantes nas sublevações populares acerca da insuficiência de abastecimento e socorros públicos para as camadas pobres da sociedade brasileira na região norte. Assim, a história das ações coletivas das mulheres retirantes nas grandes secas do final XIX está na contramão dos discursos e narrativos oficiais em uma natureza dócil, apolítica e instável. Como afisou o Thompson, talvez os pobres de ambos os sexos fossem parceiros melhores nos tempos difíceis do que supomos. Quiçá, os homens tivessem papel mais proeminente nos motins da fome que as mulheres. Talvez não, mas existiam muitas mulheres envolvidas nesses motins, às vezes lutando sozinhas, mas frequentemente no meio de confrontos mistos em que havia uma leal parceria de gênero. Para existir, o homem deve revoltar-se, mas sua revolta deve respeitar o limite que ela descobre em si própria e no qual os homens ao se unirem começam a existir. Alberto Camus, o homem revoltado. Obrigado. Bom, pessoal, após a explanação do professor Ramon, a gente abre agora para o debate, então aqueles que desejam fazer algum comentário ou reflexão daquilo que o professor Ramon tratou durante a explanação, sintam-se à vontade ou em escrever através do chat ou então ligar o microfone e fazer uma fala. Boa noite. Posso falar agora, logo? Pode, Débora. Parabéns, Ramon, pela fala. Eu queria saber se, durante a sua pesquisa com as suas fontes, se foi possível você perceber os sentidos que essas mulheres davam às experiências dela, às experiências da migração, dos motins, enfim. Vai ser um bloco? Tem mais alguma pergunta que a gente poderia fazer em bloco, né? O Ramon, o professor do Frederico de Castro e o Taironi, o professor Taironi, não encontraram, não é, nas pesquisas desenvolvidas aqui no Ceará acerca da multidão, né? Isso. Dessa, esses movimentos, não é, que envolvem o grupo de sertaneiros, é a participação mais efetiva das mulheres. E aí, na tua narrativa, na tua pesquisa, o teu foco é, sobretudo, entre esses movimentos, o foco é, sobretudo, nas mulheres. Aí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, né? O que é que tu atribui não encontrarmos, ou, pelo menos, até agora, não temos encontrado, nas pesquisas desenvolvidas sobre esses movimentos de massa no sertão do Ceará, a participação mais efetiva das mulheres? Por que que elas não foram, não aparecem como protagonistas? No teu modo de entender. Ok. Ramon, a gente pode responder essas duas perguntas e, após, a gente abre para mais um bloco, tá bom? Pode sim. Vou começar, né, por Débora. Débora, é uma pergunta bem subjetiva, mas também vou responder subjetivamente, né, pelo meu olhar e sensibilidade, né, com, tanto com essas mulheres, né, como pela minha narrativa que eu criei, né, o sentido dessa experiência de migração para essas mulheres. Olha, quando, respondendo mais, essa foi a primeira parte, né, que as trajetórias de resiliência, de como esses retirantes foram se, né, foram se adaptando, né, em novos lugares, em novos espaços, né, com novas pessoas, eu acredito que essa experiência foi, um tanto aterradora, né, traz muito, muito, traz uma vivência difícil, logicamente, né, e também traz um elemento, né, de, de segurar, né, o seu destino, né, com suas mãos, porque eu penso a, não só eu, né, Isabelle Gillen e outros historiadores que trabalham com história e deslocamento, principalmente falando sobre a questão dos retirantes, a ideia não é fazer a história da seca, né, pelo viés apenas fatalista, né, a migração ou o sertanejo visto como fatalista, né, eu nem uso o termo flagelado, porque o termo flagelado, né, já dá, cria a noção nesse sujeito como que ele tá recebendo um castigo divino, algo que ele tá carregando, aquela, e se, quando se usa o retirante ou retirado, enfim, depende muito, né, do termo migrante, emigrados, você já coloca, né, você já entende que aquele sujeito, é, pelo, o reino de possibilidades, né, e condicionamentos, determinações da sua vida, né, ele fez uma ação de escolher, né, de sair, de se migrar por ali, tal, né, como também maridos que abandonaram suas esposas, filhos, que teve muitos, né, quando você vai pra as listas, as listas dos abarracamentos em Fortaleza, nas listas de hospedagem, né, em outro, no, no, em São Paulo, na hospedaria de imigração de São Paulo, ou no Morro da Saúde do Rio de Janeiro, você percebe mulheres solteiras com seus filhos, agregados, né, então, essa experiência da migração, ela tem esse, esse cunho, né, claro que é aterrador, difícil, da readaptação, né, de se adaptar, né, de enfrentar o novo, mas tem esse, esse elemento, né, de enfrentar, né, de segurar, né, a sua vida, né, de você, né, vamos dizer assim, não aceitar a condição de vida que você está sofrendo naquele lugar. Se a gente for perceber, se a gente pegar livros de viagem, como do Henrique Costa e outros estrangeiros que vivem no Brasil, eles passam pelo norte, só o que eles falam, né, de uma família que abandonou uma casa de taipa no lugar, foram morar em outro canto, passam por vias abandonadas, ou seja, os sertanejos, né, o homem rural, né, campreste do norte e do nordeste, né, tem como deslocamento, né, uma ferramenta, um instrumento, né, de luta, como até hoje a terra, a propriedade no Brasil é um grande impasse, né, não existe uma reforma agrária, então você imagina aquele momento onde você não tinha trabalho, não tinha assistência pelos coronéis, né, os fazendeiros com seus, né, com seus jornalheiros criados, então, o deslocamento, né, sair de um canto para o outro já era muito comum, né, para algumas dessas famílias. Não vou dizer todas, né, mas para muitas dessas famílias, sim. Então, o sentido dessa experiência da migração dessas mulheres traz esse caráter ambivalente, ou seja, a ambivalência tem vários sentidos dentro de um corpo só, né, ele trouxe esse caráter, né, de resiliência, né, de se adaptar com o novo, né, claro, tem sofrimento, tem elementos, né, cruéis, né, a perca de filhos no caminho, de maridos, enfim, de parentes, né, mas tem a construção de nova vida e novas sociabilidades. É interessante que no, me lembrei aqui que nessas hospedarias existiam casamentos, faziam batismo, casamentos, eu me lembro que se casou um cearense com uma potiguá na, no Morro da Saúde, numa hospedaria, aí eles convidaram os funcionários, então, é aquela coisa, se a gente cair no viés só fatalista da migração, né, você tá dando espaço só pra esse discurso da seca, do flagelo, mas quando você entende esse sujeito, né, como um sujeito em trânsito, né, como um sujeito complexo, né, que vai se reconstruindo, a sua identidade vai se reconstruindo em vários lugares que vai passando, né, a coisa é diferente, né, a coisa é bem mais diferente, não sei se eu respondi, né, como eu não trabalhei, por exemplo, como eu não trabalhei, como eu trabalhei o sujeito em coletivo, apesar que em alguns momentos eu consegui fazer pequenas trajetórias de famílias, né, mas como eu não trabalhei um sujeito, uma família, ou uma mulher em si, né, fica difícil perceber outros elementos mais, né, mais peculiares, né, um jogo de escala, tá certo? sobre o Olivenor, né, realmente o que, porque o que eu atribuo de não encontrar no Ceará esses elementos, olha o Olivenor, eu não sei não, viu, porque episódio como dos rasgalitas, rasgalistas, o quebraquilos, tem fontes, eu até cheguei a pegar uma dessas fontes, que existe a participação de mulheres, em Limoeiro mesmo, né, tem, em 75, né, várias mulheres invadem, rasgam as listas de, 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 do Exército, né, então, aí, porque dois anos depois, alguns anos depois, você não encontra, né, essa, esse agenciamento apenas de mulheres, eu acredito que a gente não está conseguindo enxergar, mas aí eu tenho uma resposta que é mais metodológica, né, por isso que eu utilizei o conceito de repertório de ações do Charles Thibes, eu acredito que essas, como não dá para saber se essas mulheres que participaram, né, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, poderiam ser cearenças, por exemplo, na colônia Agrícola Socorro, na província de Pernambuco, que eu trabalho com ela, tinha muitos cearens, muito paraibano, potiguares, né, vivendo junto, né, e, consequentemente, vão participar de outras sociabilidades, né, mas que é estranho que não encontrar no território cearense esses elementos ainda é, ainda é, por isso que eu acho que isso aqui é um dos elementos mais importantes da minha tese para se pensar, né, esse fenômeno sociais nesse momento, né, mas eu acredito que tenha, eu acredito que tenha. É, eu acho que isso dá uma originalidade ao teu trabalho, limpa, né? Isso. foi. Você pega os outros trabalhos que abordam a multidão no sertão, agora, você coloca uma questão interessante, que é essa mobilidade, né, da, esse processo de mobilidade, né, o sertão em movimento, a gente deve pensar sempre o sertão como um espaço em movimento, e não aquele lugar da paralisia, entendeu? Isso. As pessoas estão em movimento, desde o período colonial, tá, tu vai para a capitania do Ceará, sobretudo mobilizado pelas secas, né, essa população, ela está mobilizada pelas secas e pela falta de, de, de poder econômico, né, de um pedaço de terra, enfim, essas pessoas, elas estão sempre em impulso, não é? Se deslocando, em deslocamento, entende? Então, não é nada absurdo pensar que nessas populações de mulheres, seja no Rio Grande do Norte, seja na Paraíba, tivéssemos, sim, a participação de famílias, não é? Especialmente mulheres cearenses, entende? Tem um trabalho do amigo meu, que ele defendeu agora, é o João Fernando, João Fernando de Brito, ele trabalhou com o Quebraquilos, né? Pelo trabalho dele, realmente, tem muita participação de mulheres, né, também no Quebraquilos, é, tem muita, muita coisa na Paraíba e no Rio Grande do Norte, né, e depois passa para Pernambuco também, né, aí eu, eu penso que essa proximidade de, de anos, vai se criando esse repertório de, de ações, de ações diretas, de boatos, de criar ameaças, né, de marchas também, não é algo novo com nas secas, eu penso assim, né, ele veio se formando nessa cultura política popular dissidente, né, que vem, e que o Norte tem vários exemplos, né, desde o período residencial, de dependência, as populações escravos, ex-escravos, estão participando das lutas políticas, das lutas econômicas também. No caso da seca, que é questão de abastecimento, né, crise de abastecimento nesse aspecto, penso eu que isso foi se reapropriando, né, essas tradições de lutas foram se reapropriando, né, Talvez, talvez, por isso que talvez apareceu ali no espaço, né, do que seria o Rio Grande do Norte e Paraíba, mas eu ainda penso que existiu, né, no Ceará, até porque Mossoró é um pulo para a Catia, é um pulo, então eu acredito que esses retirantes que participaram, por exemplo, desse conflito grande conflito em área branca em 79, com certeza tinham cearenses, paraibanos, enfim, né, é como eu falei, é bom pensar essa identidade retirante como fugidia, né, ela é fugidia porque o sujeito, né, o sujeito subalterno, ele não quer ser pego pela justiça, às vezes alguém me perguntou, ah, por que você não achou, não trabalhou confronte crimes, né, tal, para ver se você encontrava, etc, eu achei, cheguei a pegar muita coisa, aliás, até eu tenho, Oliveira, se você quiser, eu passo para o pessoal do PET, viu, eu tenho muita coisa digitalizada da chefatura de polícia do Ceará, do século XIX, muita coisa, né, eu dei umas olhadas, mas eu não encontrei, não, né, questão de, caso mulheres retirantes, mas eu disponibilizo para o grupo do PET para entrar pesquisas, né, se quiserem, ok? Mas voltando, eu respondi assim, olha, esse meu colega que fez essa pergunta, primeiro porque você não encontra fontes criminais do Rio Grande do Norte, o, lá no arquivo nacional, né, pelo menos eu não encontrei, o João Fernandes, amigo meu, também não encontrou, a Vohane, que trabalha com história da saúde, também não encontrou, é muito perdido isso, questões de documentos sobre o Rio Grande do Norte, né, então, e como eu trabalhei um sujeito coletivo, né, geralmente a, a, a justiça, né, ela, que é o indivíduo, né, ela traz o líder, né, o cabeça, eu morri atrás do processo mesmo do Francisco Moreira de Carvalho, mas eu não achei, né, nem, cheguei a, aí, no arquivo público de Pernambuco, lá, Recife, também não encontrei, encontrei cartas falando, que eu até coloquei aqui umas coisas, né, então, a gente tem que entender que o próprio sujeito coletivo, né, ele já é coletivo, porque ele quer fugir, né, da, da mão do poder, né, da justiça, se você pegar as leis, né, da, de crime, né, do século XIX, né, ele mostra muito bem isso, né, a questão do, a penalidade para os líderes dos motins, tal, não vai prender, né, não vai pegar a multidão, eu acho por isso que as mulheres escaparam, né, minha dúvida, eu fiquei com isso, né, eu acho que se não se encontra, talvez, não é à toa que eu encontrei muito relato das mulheres na imprensa, na imprensa, telegramas, algumas cartas de presidente, fala do presidente, que tem no, no arquivo de Recife, né, você tem essas menções, né, e outra coisa, a justiça, como vocês viram aqui em alguma dessas fontes, elas mal atacavam as mulheres, né, pelo menos diretamente, só nesse caso de área branca, que você viu que aí teve morte de mulheres, retirantes, etc, mas alguns outros elementos, a polícia ficava vendo, vendo as mulheres chegavam, aí isso é uma estratégia também de saque, né, elas usavam a questão do, né, do sexo, né, pra, imagina, né, o patriarcado, ah, não pode bater, né, publicamente nessas mulheres, enfim, né, elas se utilizavam disso, né, se utilizavam desses elementos do paternalismo, né, pra agirem, de certo modo, né, então, eu penso que, é, que essa, que não vai encontrar esse sujeito coletivo, no caso das mulheres, em processos criminais, não, eu acho muito difícil, mas pode ter, né, se tem no quebraquilo, né, alguns elementos, dos rasgalitas, mas não é processos, processos de, de prisão, etc, são, são inquéritos citando, né. Há mais alguma consideração, Oliveira? Não, deixa eu... Sim, Ramon, Ramon, eu teria, eu teria uma pergunta pra você. Olá, Matheus. Como você percebe a participação das famílias nesses motins, e você acha que havia uma união entre esses diversos sujeitos, em prol de uma causa, de uma causa, de uma causa como o SACS, né, como você é bem disse aí no trabalho? Você falou as famílias? Foi? Isso, as famílias. Como você percebe a participação das famílias nesses, nesses atos de motins, se você acha que nesse processo havia uma união entre esses diversos sujeitos, em prol desses SACS, desses diversos acontecimentos aí. A participação das famílias nesses SACS. Hum. Nos SACS, eu acredito que não dá pra dizer com certeza, eu acredito que sim, né, mas você pega, primeiro, fontes que eu apresentei, como aquelas mulheres com os filhos, né, você tem que entender que aqueles filhos, aquelas mulheres, é uma família também, é um rearranjo familiar. Às vezes o marido foi, abandonou, morreu, né, tem umas, eu não coloquei aqui, mas teve uma, uma retirante que foi, isso é uma matéria bem grande, do jornal, ela foi fazer uma denúncia de um comissionado que estava perseguindo ela, lá na, na Paraíba, né, e ela estava com um filho, estava no hospital, lá de caridade, então, a participação dessas famílias, eu defendo que, como eu trabalho a questão do agenciamento, eu defendo que a família é o primeiro agenciamento, né, no caso, coletividade e a ação desses sertanejos. Eu, na minha fé, eu defendo isso, né, porque ela vai estar, né, passando esse processo de migração, de rearranjo familiar, né, mulheres assumindo papéis de chefes de família, homens perdendo mulheres também, filhos ficam, famílias reduzidas, né, então, a família vai ser o primeiro agenciamento coletivo mesmo, né, então, a participação delas, né, será fundamental, né, para ações coletivas futuras, né, seja, como essas marchas, né, naquela foto das marchas, você percebia crianças, né, não sei se vocês perceberam, se lembram, elas estavam, assim, nas sites, e algumas crianças ao redor, então, todo mundo participava, né, daquela ação, até porque, se eles estavam, é, comungando, essas famílias, vivendo em trapiches, em abarracamentos, todo mundo junto, aquele espaço social criado, é um espaço social de espera, que cria, né, toda, recria e cria, toda aquela raiva, insatisfação, pelos atrasos de salário, pela espera do, do gênero alimentício, pela, eles ficam percebendo que estão sendo roubados, que estão sendo explorados, então, aquelas famílias junto, vivendo nesses espaços, seja nas colônias, agrícolas, seja nos abarracamentos coletivos, né, cria toda esse, né, essa cultura dissidente também, né, isso funciona, mas eu não vou dizer que isso era uma regra geral, eu me lembro daquela citação, daquela marcha na Paraíba, numa cidade de Guarabira, que alguns retirantes aceitaram a proposta do juiz, né, e outros não aceitaram, né, saíram pelas ruas ameaçando, tal, então, sempre também existiam, né, dissidências nessas multidões, essa multidão, também, quando a gente fala que é coletiva, mas ela, ela, ela não é, vamos dizer assim, homogênea, de forma alguma, ok? e também sobre as, a união dos sujeitos, né, que é sobre isso, né, a união dos sujeitos nos SACS. Eu acho que eu já respondi, eu acho que eu já respondi sobre a questão da união, né. Obrigado, Ramon, muito obrigado pela resposta. Eu já vou fazer a questão, com certeza. Então, professor Ramon, eu acho que é importante demarcarmos a necessidade de pensarmos essa família, dentro de um modelo que não se circunscreve apenas ao modelo patriarcal. Exatamente. Nós vamos encontrar aí modelos de família. Exato. Então, quando o Matheus formulou a pergunta, ele tenha formulado pensando esse modelo de família, não é? constituído pelo pai, pela mãe, pelos filhos, não é? Esse modelo bem tradicional de família. Mas, quando tu nos informa, isso era muito comum no sertão, que o pai, não é? aquele tido como provedor, não é? Como responsável pela manutenção do núcleo... Travou. Acho que caiu a internet dele. Deixa eu perguntar o meu pedido. Oi? Olivano, eu travo, Olivano. Você poderia... Você poderia falar... Voltar um pouco. Mas, estou ouvindo agora? Sim, sim. Tá. Então, estou falando isso, que a necessidade de nós pensarmos esse modelo de família, não nesse sentido só, não é? De uma família tradicional, não é? Porque, quando tu nos fala que havia mães, não é? Que passavam a constituir a família só com seus filhos, não é? Ela assumindo esse papel de... de responsável mesmo, não é? Pela família. Então, a gente precisa ampliar essa noção de família. Entende? Precisa ampliar essa noção de família. Era basicamente isso. Eu estava desenvolvendo outra ideia, mas perdi agora. Pessoal, vamos dar. Tem uma ideia de... Que é da Michelle Perrot, que é a ideia de família solidária. Que ela trabalha dos operários, do século XVIII para o XIX. Que é justamente isso. É a família que é organizada em vários tipos de afetividades, de relações, de interesses múltiplos. Então, a gente pode pensar um pouco isso. essa família de desarranjo do retirante, que membros vão morrendo, outros vão se casando no meio do caminho, vão encontrando outros grupos. E realmente não segue ao modelo patriarcal, Gilberto Freire. Não. Não cabe. Não cabe. Pessoal, vamos dar seguimento, né? Alguém mais tem alguma pergunta, ou comentário, a respeito da explanação do professor Ramon? Aliviano, podemos encerrar, ou você tem mais alguma consideração? Se ninguém... Se ninguém... Fica à vontade, Aliviano. É. Só para... São duas questões, na verdade, Gilberto. Eu acho muito bacana a ideia, que eu vou trabalhar, porque eu acho que isso marca muito a família sertaneja. Entende? Por exemplo, nos períodos... Já no século XX, não é? Quando você tem aqueles trabalhos de construção de... de rodas... As chamadas... Os bolsões da seca, etc, etc, que os homens saíam para trabalhar e nessas obras, às vezes, léguas e léguas distantes de casa, essas mães, essas esposas, elas eram viúvas, por assim dizer, de maridos vivos. Entendem? Entendem? Porque ela ficava no núcleo familiar, não é? Responsável por tudo. Entende? Mas, veja, nesses agrupamentos de pessoas, de famílias sertanejas, nessas pequenas comunidades rurais e tal, a prática da solidariedade, não é? Da ajuda mútua, imperava muito. muito. Não é? O que talvez nos faça pensar... E outra coisa, a ideia do sujeito coletivo, que tu trabalhas, bem dentro da perspectiva da história social, não é? Mas, no início da tua fala, tu fez referência ao Foucault. Como é que você conseguiu fazer essa... esse diálogo aí, querido? Na UFC? Não, eu não cheguei a usar o Foucault. Eu falei porque ele é influência naquelas leituras de gênero, daquelas... das escritoras. como o próprio Maria Odília, que eu gosto muito da perspectiva também dela. Mas, o que eu acho interessante é porque é entender a mulher como um sujeito de ação, como eu falei, é perceptivo você vê-la como um sujeito de ação na fonte, mas, ao mesmo tempo, ela também é um sujeito de representação, ela está sendo representada pela fonte oficial. E ela está sendo colocada naquele universo simbólico, cultural, patriarcal, daquele contexto histórico. Então, a sacada dos estudos de gênero, a dialogar com o Foucault, mas aí eu também já dialogo com o pessoal dos estudos pós-coloniais, que usam o Foucault também, mas tem uma preocupação de se entender e compreender a construção do sujeito como um objeto desejante, como um sujeito da ação. Então, eu tive essa preocupação de tanto de ver essa representação criada sobre essas mulheres, quando você vê os adjetivos, os nomes, serpentes, sedentas de sangue, loucas, você percebe que eles quebram, eles estão quebrando aquele padrão representativo da docilidade, do que se tem do sexo feminino. Então, isso porque eles não conseguem entender que essas mulheres podem utilizar-se do confronto violento, por exemplo, como forma de diálogo, como forma de diálogo, que era comum nos sertões do século XIX, que ainda é comum ainda hoje, a violência como instrumento político, tanto institucional como popular. Foi mais nesse sentido, de entender os discursos também construídos sobre os sujeitos. É igual aquela ideia da identidade, porque eu não uso flagelado, como eu falei, a construção do sujeito, o discurso oficial do flagelado, ele nos cai a entender, a vê-lo como uma vítima, que aquela culpa do sofrimento dele é algo de um castigo, e não de compreender que aquela questão, aquela condição social está a ver com a questão da propriedade de terra, a propriedade privada, a propriedade da água de certos indivíduos, e toda a desigualdade social, política, econômica, que veio desde a formação do Brasil. O termo flagelado esconde tudo isso. Então, a palavra, uma palavra só tem um teor, tem uma ambivalência muito grande. Então, por isso que a gente tem que sempre desconfiar dessas construções narrativas das nossas fontes. Então, tipo assim, leituras como Foucault, ou leituras como da Spivak, e autores dos estudos pós-coloniais, da subalternidade, foram importantes para entender, ver esse sujeito como da ação e do desejo, desejante, mas também representado. Porque uma questão é assim, ou o sujeito está sendo sujeitado, ou ele está se sujeitando. É isso que nós temos que entender. E ele vai estar assim nas fontes, nas fontes oficiais, ou, enfim, outras fontes que vocês foram ver. O sujeito vai estar representado dessa forma. Oliveira, você disse que eram duas colocações, não é isso? Não, já sim, a outra era da... Ele já... Eu vou pedir, eu vou ter que começar com a gente lá, você... Bom, pessoal, então, se algum de vocês não tiverem mais alguma colocação ou pergunta, eu vou encerrar a nossa reunião. Quero, primeiramente, agradecer o professor Ramon por ter disponibilizado a vir, passar esse tempo com a gente. Para mim, foi um momento muito enriquecedor, de muito conhecimento. Espero que vocês também tenham tido essa mesma sensação que eu tive na reunião de hoje. Professor Ramon, mais uma vez, em nome do Grupo PET, agradeço bastante a você por ter vindo conversar conosco a respeito desse assunto que é tão peculiar, né? Sim. Eu que agradeço ao convite do Oliver Nô, Matheus aqui, mediando, e a todos que participaram, todos e a todas, né? E aqui, sobre mulheres, né? Presença maciça das mulheres, né? Muito importante. E é isso. Eu agradeço de coração, abraços fraternos e revolucionários para todo mundo. e desde já, professor Ramon, você vai ser bastante requisitado nas nossas atividades do PET, viu? Acho que a gente precisa, a gente precisa, no curso de história, hoje, construir um campo de pesquisa, entendeu? Que contemple muito essa diversidade do sertão. Entende? Eu acho que o teu trabalho agrega muito nesse sentido, tá? A Débora pesquisa algo que, de repente, pode dialogar com o teu trabalho, entendeu? Então, a gente tem que buscar essas aproximações, às vezes, a gente vai buscar autores muito distante para discutir uma realidade que eles não conhecem, entende? Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais essas discussões, tá bom? Te agradeço e a participação de todos também. Ok. Obrigado. Obrigado.